Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na segunda metade do século XXI, o Metalist Karkiv se tornou um dos clubes ucranianos mais conhecidos aqui no Brasil. Oferecendo bons salários e pagando altas cifras aos nossos clubes, essa equipe do nada apareceu por aqui e em um curto espaço de tempo, contratou diversos talentos brasileiros para reforçar o seu elenco. Diego Souza, Clayton Xavier, William Bigode, Marlos e Tyson são apenas alguns exemplos de brazucas que foram seduzidos a vestir essa camisa amarela. Entretanto, os anos foram se passando e depois desse período de gastança, o Metalist Karkiv vive agora uma outra realidade. Depois de enfrentar sérios problemas financeiros, a equipe foi obrigada a fechar as suas portas e essa determinação acabou abrindo espaço para o surgimento de duas novas agremiações que carregam o nome de Metalist. Para tentar explicar essa confusão no futebol ucraniano, o Gol de Canela preparou um vídeo especial sobre o assunto. Confere só! Para entender bem essa confusão, primeiro precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para o final de 2012. Meses depois de ter ficado entre as oito melhores equipes da Liga Europa, o Metalist Karkiv virou manchete ao ser personagem de uma venda para lá de obscura. Antes gerido pelo empresário Oleksandr Jaroslavski, o mesmo responsável por diversas contratações de brasileiros, o clube foi vendido por um valor não revelado para um jovem milionário chamado Serhi Kurchenko. Com apenas 27 anos na época, esse ucraniano era dono de uma empresa de gás natural e era bastante ligado ao presidente da Ucrânia na época, o Sr. Viktor Yanukovych. Com uma fortuna avaliada em 500 milhões de euros, Kurchenko chegou ao Metalist prometendo grandes títulos. Para se ter uma ideia em sua coletiva de apresentação, ele garantiu aos torcedores que em três anos o clube conquistaria o seu primeiro título da primeira divisão e em cinco levantaria um troféu de campeão europeu. Com o objetivo, então, de cumprir as suas promessas, o novo dono do Metalist Karkiv não demorou muito para colocar a mão na massa. No restante da temporada 2012-2013, fez contratações pontuais e conseguiu levar o clube ao vice-campeonato ucraniano, melhor resultado deles na história. Antes disso, o Metalist só tinha conseguido nove vezes o terceiro lugar. Já para a temporada 2013-2014, houve um investimento ainda maior. Para a contratação de nomes como Papo Gomes, Diego Souza, Rodrigo Moledo, entre mais alguns outros, foram gastos quase 20 milhões de euros. Entretanto, toda a euforia de Kurchenko caiu por terra antes do final daquela temporada. Isso porque, em fevereiro de 2014, por conta da Revolução Ucraniana, ele precisou fugir às pressas da Ucrânia, já que tinha fortes ligações com o então governo, como afirmei anteriormente. Essa medida fez todos os seus ativos serem congelados pela justiça ucraniana, e claro que isso acabou afetando diretamente o Metalist. Como ficou de uma hora para outra sem os investimentos de Kurchenko, o clube ucraniano foi entrando em colapso. Com uma folha salarial mensal muito alta, na casa dos 2,5 milhões de euros, eles foram acumulando dívidas e mais dívidas. E por isso, em meados de 2016, com um saldo negativo de mais de 32 milhões de euros, a agremiação foi obrigada a fechar as suas portas, colocando um ponto final em uma história que havia começado em 1925. A partir daí, começou para os torcedores do Metalist um verdadeiro embrólio. Não conformado com o fechamento de sua agremiação, ainda em julho de 2016, Kurchenko resolveu criar um novo Metalist Karkiv, mas usando as mesmas cores e escudo, como uma espécie de herdeiro oficial do extinto clube. Entretanto, um mês depois desse fato, um grupo de empresários registrou na Federação Ucraniana um outro metaliste. Surge então o Metalist 1925 Karkiv. Ou seja, a partir daquele momento, o futebol ucraniano passou a contar com dois clubes praticamente com o mesmo nome. E é lógico que isso não demorou muito para virar caso de justiça. Em outubro de 2017, o tribunal ucraniano resolveu tirar o Metalist Karkiv das mãos de Kurchenko e colocou sob intervenção governamental. Na época, a equipe não estava registrada em competições profissionais do país, apenas figurava em torneios regionais de Karkiv. Já o Metalist 1925 recebeu autorização para continuar normalmente as suas atividades. Quase três anos depois dessa confusão, mais precisamente em julho de 2020, acontece mais um capítulo da história, quando na terceira divisão ucraniana surge uma equipe chamada Metal-Karkiv. A ideia veio de dirigentes do antigo Metalist Karkiv, que haviam saído da agremiação antes da troca de comando em 2012. Então, nesse momento, a Ucrânia tinha o Metalist Karkiv, ainda sem divisão profissional e sob intervenção do governo, o Metalist 1925, que na época já estava na segunda divisão ucraniana, e o Metal-Karkiv, novo clube da terceira divisão. Aí, para resolver a história, em junho de 2021, houve o último desdobramento. Após ser campeão da terceira divisão, o Metal-Karkiv recebeu a autorização para usar o nome, as cores e o escudo do Metalist Karkiv. Dessa forma, o metal foi oficialmente transformado em uma nova versão do antigo Metalist. Sem a intenção de ser o herdeiro do original, o Metalist 1925 está atualmente na elite do futebol ucraniano. Já o atual Metalist Karkiv é o líder da segunda onda e tem grandes chances de subir. Se tudo der certo, é bem provável que na próxima temporada tenhamos um duelo entre essas duas equipes, algo que com certeza será histórico para a cidade de Karkiv. O que vocês acharam dessa confusão? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!